A Anguera acredita em você, tanto que você pode parcelar até 70% do seu curso depois de formado e sem juros. Inscreva-se pelo site aanguera.com. A Anguera, a gente acredita em você. E você? Muito bem, tendência à entrevista. Olha, estamos aqui, já viram, né? Ó, suando, uma tarde assim de outono, prima, irmã, bem próxima do inverno, aqui em Cidreira. Aqui ao meu lado está essa senhora simpática que nos recebeu com tanto carinho e com tanta alegria. Aqui em sua casa, a dona Margarida, ela que vai falar já, já. Ah, dona Margarida é uma mulher que guarda muitas histórias e bem poucos segredos. A não ser, claro, o segredo de uma máquina que foi roubada e ficou 30 anos, escondida debaixo de um, lá enterrada no pátio, essas coisas assim. E uma eletrola que nós guardamos ali agora, que tem a Karen Hunt, gravada lá pela RCA Victor, em 1915, nos Estados Unidos. Está aqui no museu. Dona Margarida. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme ter a senhora aqui no Tendência. Escuta, nós sabemos que essa paixão toda que a senhora tem pelas plantas, pelos animais, pelas coisas do passado, é uma paixão sua. Mas a senhora também teve o grande privilégio, e ainda tem, de ter estado junto a um homem por grande parte da sua vida, que era outro apaixonado pelas antiguidades, o Margarido. O Margarido, apaixonado por antiguidade também. E vivemos 27 anos junto. Que maravilha. E quando se conheceram, aí ele veio trazer um presente para a senhora, e aí todo mundo pensa, se vou levar um presente novo lá para minha namorada, né? Não, nada disso. Antiguidade. Antiguidade. Qual foi o presente? De bacia, prato, sopeira, inchada velha, pá de corte, máquina de corte grama. Daqui a pouco vinha ele na estrada e freava, que isso, não, aquele carro, ele disse, não, você está vendo? Não, não, estou levando para a Margarida. Ela aprecia essas coisas. Me diga como veio a ideia de montar-se um museu. Olha, foi assim o natural. Quando ele me conheceu, eu tinha algumas peças. A primeira vez que ele foi na minha casa, ele, a primeira cantada já foi essa. É? Uma coisa eu sei que vai dar certo. Tu gosta de velharia como eu. Troca um beijo por uma cartola de 1802. Foi mais ou menos isso. E aí começou. Passamos a viver junto e sempre os presentes foram antiguidade, antiguidade. Muitas flores eu recebi também, mas a maior parte foi antiguidade. Aí nós fomos decorando a nossa garagem, se tornou o nosso hobby, assim, e começamos a montar a garagem. De vez em quando a gente trazia aqui para a loja umas peças para mostrar. E quando nós vimos, nós já tínhamos para montar o museu. O museu. Foi espontâneo, foi uma coisa assim... Espontâneo. Deixa eu perguntar para a senhora. Se montar um museu para se ter, claro, naturalmente, um lugar desse, porque o lugar vira um santuário. Vocês vão ver aí durante o programa, estamos eu, Irajá e Marcela e a Carla aqui. Hoje tem os dois membros lá cá, a nossa Helena, que também ia gostar muito do museu, e o Luca não vieram. A nossa produtora Helena gosta do museu, que o senhor não imagina. Mas não veio hoje. E isso tudo eu estou dizendo, porque o que se encontra de coisas aqui... Olha, gente, decora-se uma casa e pensa-se estar lá no primeira parte do século XX ou lá ainda no XVIII. A senhora vai arrecadando isso tudo. Tem aqui história de muitas famílias, de louças, de casamentos. Como é que as pessoas trazem? Como é que chega aqui, dona Margarida? Umas foram compradas, muitas foram doadas, outras foram trocadas por flores, por muda. E muito mais doações. Agora, nos últimos tempos, praticamente todos os meses chega alguma coisa de doação. De famílias que não querem se desfazer, querem deixar na história. E acho que aqui seja um lugar especial para deixarem as suas relíquias. A senhora, na verdade, começou junto com o seu esposo. Claro, não era Margarido. Como é que era o nome? Era Luiz Carlos Cabeira Xavier. Ainda é, não é? Isso, ainda é. Ainda é, claro. Isso é verdade. Mas ele ficou mais conhecido como Margarido. Que coisa boa. Vocês estão vendo a dona Margarida? O seu Luiz Carlos faleceu. E leva o nome dele a esse museu, não é? Sim. Mas a viúva está alegre? Mas é claro. Mas tem que estar alegre, não é? Porque está aqui vivendo nesta energia maravilhosa. Para se manter um lugar desses, não é brincadeira. Existe um trabalho de conservação, de recuperação dos móveis, das louças, dos eletrônicos que tem ali, que o Irajá fez o registro das imagens, tudo isso. Isso demanda recurso e tempo. Manda. Com certeza. Muito dinheiro é empregado aqui. É empregado aqui, não é? E quando a pessoa, por exemplo, tem alguma coisa, uma peça antiga, ou morreu a avó, os herdeiros não têm... Acontece muito isso, não é? As pessoas têm essas casas aqui no litoral e o casal lá, o avô e a avó já faleceram. E aí fica aquele casarão e, terrivelmente, vira um edifício. Eu digo terrivelmente, acho uma pena, não é? E aí, fazer com as coisas da avó. A senhora recebe as coisas. Recebo as coisas. A senhora recebe? Sim, sim. Com todo prazer. Com todo prazer. E diga uma coisa, a senhora e o seu Luiz Carlos viajaram muito, arrecadaram muitas coisas fora? Olha, viajar junto, muito pouco, mas ele sempre foi assim, da estrada, do mar, ele era pescador, ele era viajante, então ele trazia muita coisa. É porque, na verdade, isso aqui é uma viagem no tempo, não é? Uma viagem no tempo. Lá na sua casa, doutora Margarida, também assim, a decoração é nas antiguidades? Tem alguma peça, mas poucas coisas. Mas na garagem ainda tem. Ainda tem. Não coube tudo aqui. E vocês tiveram filhos? Nós só temos uma filha. Eu tenho uma filha do primeiro casamento e ele tem uma filha do primeiro casamento. Mas nenhuma gosta do antigo casamento. Não gostam, é? Não, não gostam. Se eu tenho que viver bastante para criar alguém que goste. Para criar alguém que goste. Para continuar, né? Quem quiser visitar aqui, a senhora, como tem, só que cultura, por exemplo, quer fazer uma visita, a dona Margarida é uma pessoa participativa. Hoje de manhã me disseram, aqui o Christian, que é um amigo nosso, atuante na área da cultura. A dona Margarida é uma pessoa atuante na área da cultura. Merece ser mostrada ela. E o senhor Luiz Carlos, que já não está aqui neste plano conosco, mas está bem. Lá de onde está, com certeza está lidando com a cultura. Deve estar gostando de tudo que nós estamos fazendo aqui. Com certeza. Deve ser mostrado, porque isto, gente, está aqui no município de Cidreira. Então, nós que temos uma cobertura regional, as pessoas podem lá, você, de Balmiário e Pinhal, de Palmares do Sul, ou de Capão da Canoa, ou lá de Tramandaí, da nossa Tramandaí, de Osório, de Xangrilá, aonde estiver aí. Está nos assistindo. Claro, citei esses municípios e digo, porque estão mais perto aqui, não é, dona Margarida? Pode pegar o ônibus da prefeitura para trazer a criançada a fazer um trabalho de história, que a professora não vai arrepender. A senhora recebe muitas escolas? Muitas escolas. Tenho o maior prazer de ver as crianças aqui dentro e se admirarem do que vem. Imagina, a Marcela mesmo, a nossa produtora, se admira de ver os discos de vinil, que não era do tempo dela, a Marcela é jovem, não é do tempo dela, não é? É verdade. E 78 rotação, não era já? Esse era do nosso tempo, nós dançávamos o Charleston. Dona Margarida, qual é a peça mais antiga que a senhora tem? Eu tenho essa vitrola e tenho uma cuia que é das primeiras damas, pessoas ricas, fazendeiras ricas, que tinham essa cuia para tomar mate doce. Quem me disse que a peça mais antiga foi o Paixão Cortes, que esteve... Eu sabia. E me disse. Velho e bom Paixão, que deixou muitas saudades. Saudade. Restaurador da cultura do Rio Grande do Sul, não é? Claro, ele esteve, Paixão Cortes, tem até lá a estátua dele lá no aeroporto de Porto Alegre, não é? Então, mas olha, veja bem, o mate doce, a senhora falou, eu gosto, é mate doce, diz que mate doce não é uma coisa do gaúcho macho, não é? Mas eu gosto do mate doce, é bem bom. A senhora toma muito mate doce? Eu tomo, eu gosto. Eu vou tomar com a senhora qualquer dia desses, porque lá em casa não tem mate doce. Vou ter o prazer de fazer. Só me avisar que eu faço. Mas é verdade, não é? Dizem que só as prendas tomaram. Não, os gaúchos também tomam. Eu também tomo, que eu tomo. Uma vez lá no sítio do Barbosa Lessa, que era colega do Paixão Cortes, na preservação das coisas da cultura do Rio Grande, fomos lá fazer uma visita a ele, e ele tinha lá em sua casa, ali no interior da Camacuã, na cascata, tinha assim a cuia servida já, e numa dizia assim, mate doce, e na outra chimarrão. E eu fui no mate doce, e ele olhou e disse assim, mas o senhor sabe, né, que isso é coisa das prendas. E eu disse, mas eu posso tomar. Eu disse, não, pode, mas eu vou tomar porque eu acho bom demais. E a companheira, a mulher dele disse assim, não, eu também acho que é maravilhoso, coisa boa. Dessa coisa da cultura da gaúcha, com certeza, aqui neste museu, tem muita coisa que fez parte dessas instâncias antigas aqui, né? Eu tenho uns estribos que, quando eu vim a primeira vez, há 50 anos, em Cidreira, encontrei no terminal turístico. E o próprio Paixão Cortes me disse que fez parte da Guerra dos Farrapos. Os estribos, depois eu vou mostrar para vocês. Vamos ver isso. Há 50 anos, a senhora disse que a senhora viu a primeira vez a Cidreira. A senhora é de onde? Eu sou de Iraí, ao Pestre agora. Iraí? É. Conheço. Iraí, agora passou a ser a Pestre. Ao Pestre. E é longe, hein? Iraí é lá em cima, perto de Frederico Westphalen, me corrija, onde tem as termas de Iraí, e um dos hotéis mais lindos no interior do Rio Grande é aquele hotel da praça, no centro de Iraí. Parece um filme dos anos 40. É ou não é? É lindo. Eu não conheço... Não, nunca esteve lá? Não, no hotel nunca estive, mas disseram que é muito lindo. E aí a senhora veio embora de muda? Não, eu fui para Passo Fundo, de Passo Fundo fui para Porto Alegre, de Porto Alegre vinha para cá faz 30 anos que eu estou aqui. E aí sentou praça? Sentei a praça. Amei Cidreira, me apaixonei por Cidreira, amo Cidreira, não vou embora. E aí cantou aquela música, Margarida, porque estás tão triste, que é que aconteceu. Foi a camélia que caiu do vaso, deu dois suspiros, e a senhora deu dois suspiros de amor e nunca mais foi embora. Nunca mais fui embora. E aí viveu essa grande história? Esse é o meu grande amor. É? Foi pescada? Foi. Eu pesquei ele. Ah, foi a senhora? Até é o que eu vou te mostrar que eu pesquei ele. A história da sereia de Iraí que pega, aliás, que pesca o grande pescador de Cidreira. É, isso aí. Por falar em pescar, ele só diz que ele era pescador. E dessas pescarias veio muita coisa do mar para o museu também? Assim, aqui do nosso mar não, mas onde ele conseguia alguma coisa diferente está ali a coleção de conchas. E também está aqui o material de pesca do falecido. De pesca, sim, as fotos dele pescaria. Ali tem os ossos de uma baleia também que ele trouxe das pescarias. Vários esqueletos de pássaros que tem ali pegurado, ossos, crânio. Ele trazia das pescarias para me mostrar. Só sei que eu fico muito feliz, porque lá na minha casa a única peça de museu que existe sou eu. Entendeu? Sou eu. Bom, olha, esta é a Dona Margarida. E falamos do seu Luiz Carlos, que era conhecido, e ainda é conhecido, não é? Como o Margarido. E isso é muito bonito. Foi uma grande história de amor que se transformou em uma floricultura de enorme sucesso. Esta mulher sai lá de Iraí, hoje é o Pestre, lá do interior do município, que eu conheço, é longe. E vem para cá para nos mostrar tantas coisas bonitas que fizeram parte do passado desta região. E sabe-se de onde tanta coisa que está aqui, não é? Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, para quem quiser vir aqui no museu. Olha, eu vou ficar muito contente em receber. Quero que venham. E quero que eles saiam daqui felizes e satisfeitos do que vão ver. Para entrar em contato com a senhora, para agendar a escola, para vir, como é que faz? Pode ligar no telefone 3681-1307. Ou no Google, tem outros telefones também. Pode entrar no Google também para ver. Que estão lá os contatos. Estão os contatos. Professora, diretora da escola, por favor, é interessantíssimo que as crianças venham. E fale a minha, o endereço, para a pessoa não ter que estar andando naqueles aplicativos terrorosos. É a Avenida Fausto Borba Prates, 4730, Cidreira. Entradinha de Cidreira, vindo a Tramandaí, à esquerda, o Museu da Margarida e do Margarido. Onde hoje estive eu aqui e confesso, me senti peça deste museu. Eu sou tão jovem. Eu espero que todos os senhores e todas as senhoras, assim como eu, tenham apreciado esta simpática presença conosco aqui nesta entrevista. A dona Margarida. Dona Margarida, muitas felicidades. Eu espero que a senhora dure mais 300 anos. Ah, mas eu espero. Porque com certeza até lá tudo isso estará seguro aqui neste museu. E quanta coisa a mais há de chegar. Há de chegar. Foi um prazer. Igualmente. Um prazer. Agradeço a vocês e agradeço aos meus cidreirinhos, nossos amigos, nossos clientes que vêm do Brasil inteiro. E é o meu maior prazer recebê-los de volta. Muito bem. Então é isso. Já sabe. Traga a criançada. Venha visitar. Você da escola também. O endereço está aqui embaixo no rodapé do vídeo. Até o próximo Tendência Entrevista, que eu espero que seja tão rico e tão simpático e gostoso de se fazer em um lugar bom de se estar como foi esse. Façam isso também e vão se sentir muito bem aqui no Museu da Margarida e do Margarido. Lindo. Até o próximo Tendência Entrevista. Tendência Entrevista, que é um evento cultural da Margarida e do Margarida e do Margarida e do próprio museu, para as pessoas virem e visitarem. Vai ter música, vai ter, a prefeitura vai estar aqui presente, a educação, turismo. Então eu gostaria muito que os nossos clientes, nossos vizinhos, nossos parentes viessem. E vocês também, se puderem participar, venham. No próximo dia 11, que é na quinta-feira próxima, na semana que vem agora? Dia 11. O dia que faz um ano de inauguração. Muito bem. E aí está todo mundo convidado, então. É um evento da Prefeitura Municipal de Cidreira, juntamente com o museu. Com o museu, com a educação, turismo e o museu. Muito bem. Estão todos convidados. Não deixem de comparecer. Será no dia 11 próximo, então, aqui. Este evento de comemoração começa a que horas? Às 14 até às 18 horas.